Olha aqui, eu tô no hotel, que amanhã tem veveta, vou cantar com a Vete Sangalo, ai tô muito feliz, mas olha essa maquiagem aqui que eu fiz, uma ideia aí pro carnaval, peguei roxo, azul e clarinho, o ilumador da Rihanna, que é assim, ó, dessas cores aqui, tá vendo? Aí eu passei em toda a cara, e ficou assim, meio sereia, daí eu botei uns trocetinho lá, enfim, vou tirar a maquiagem e dormir, porque amanhã tem veveta sangalo, tô muito feliz, tô pensando que se eu vim pensar em outra coisa, sério. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL